Você não consegue imaginar que é o vice-líder contra o último campeonato, o último da competição, porque o elenco, o quinteto titular do Brasília, é pra ganhar o campeonato. Boa abertura, Rafa pro chute, bola no ar, subiu o olivinha, rebote é dele. Chuzito tá pedindo lá fora, 12 segundos, vem pro chute, pra 3! E é doce na cumbuca! Já balançando as barraquinhas com 3 pontos, bola do perímetro. Olha o Chuzito aí, saindo na frente no duelo. Tentou a resposta, Caio Torres. Isso é bom aqui no Rio de Janeiro. Chuzito, bola por dentro, Retsheimer, a marcação do Caio Torres, veio pro gancho, linda bola! Convertendo pro Flamengo, quinto ponto do Flamengo. Tá na marcação dele o Balbi, mas vem o bloqueio do Caio Torres, nézinho? Tentou entregar essa bola, olha o Caio Torres, começando bem o jogo. Tentar a abertura, intervenção do olivinha. Mas se é bom pro Rafa Mineiro, devolveu pro olivinha, boa virada. Chuzito do perímetro, olha o chute! E é caixa! Começou quente de novo o argentino. Começa com passadas largas, né? 2 em 3 de 3, é um jogador que se deixar chutar do perímetro. Pegando pro Rafa Mineiro. Ali a marcação é do Arturo, ele faz a inversão. Bola rápida pro Chuzito, boa passagem. Lido lance, que bola que não foi convertida, mas depois o Rafa Mineiro conferiu. Sami Ague, chama o Hetzheimer pro baile. Entregou, zona morta, Caio Torres. Linda bola do Caio! E o Caio no último jogo, né, foi que conversou com a gente e ele sentiu muito calor, né? Até que o Ricardo falou que ele tá voltando mais recuperado, pelo que estamos percebendo. Lindo a bola do Olivinha, hein? Chega a 14 pontos agora o Flamengo. Aí o Leste, conseguiu converter. Brasília converte uma bola de 2. 4 minutos e meio pra terminar o primeiro período. Doze pro Brasília. Leste, trabalhou do perímetro. Chute! Uau! Depois de ter sentido no último jogo, na derrota pro Minas. É o Brasília que quer acreditar, mas é um Flamengo que tem uma equipe incrível. Mas vai esbarrando nesse primeiro período que também... Jogo muito quente. Você vai revendo alguns lances, né, desse primeiro período até aqui que vai... Tá acima da média do Brasília. Leste é convertendo, mais uma de 3. Brasília na frente. 18 a 16 no Maracanã. Olha a bola, hein? Que que é isso? E com o Brasília na frente, 20 a 19, Cris. Exatamente. A Tijista tem 8... Pra cima do Nezinho. Segurou essa bola, entregou pro Balbo e vem chute! E é caixa! Manda aí o seu recado que a Cris Muss vai trazer. Vai colocar você no ar, hein? Olha essa bola por dentro. Rafa Mineiro segura, protege. Em cima dele. Chegava mais duro ali. Na tabela, acabou voltando pro Iago. Rebote defensivo. O Flamengo vem na resposta. Marquinhos. Buscou o chute. Lá fora o passeio. Entregue pelo Jonathan. Chega nele mais uma vez. Jonathan! Bola pra 3! Aproveita essa oportunidade. Essa dobradinha, né, do NBB com o Batmotion. Ó, linda bola agora convertida pelo Marcelão. Talvez o Balbo seja o que não chute tanto, mas também tem bom aproveitamento. Olha o Marquinhos. Chute pra 3! Balançando as barraquinhas. Já um pra Érica. Pô, sempre tá acompanhando. Sempre dá moral pra gente. Ó, Érica nota 10. Érica teve uma passagem pelo Vasco da Gama, né? Doutrinando por ali, pelo menos tentando defender o Garrafão. Bola aberta pro Demetrio. Fez a finta pra cima do Leicester. Entregou pro Ratzheimer. Vem pro chute! Bola de 2. 2 pontos pro Flamengo. Erra os dois arremessos de lance livre, né? Aproveitamento de Brasília nos lances livres até aqui. Muito baixo. Balbe, bola por dentro. Linda! Olha só essa trama, hein? Rolou por dentro. Buscou o Arthur. Balbe ficou no chão. Vem o Arthur. Pior arremesso. Essa bola do Arthur não caiu. Tapinha providencial do Marcelão. Deu um tapa e converteu. Olha o Balbe. Gira. Entregando esse passo pro Ratzheimer. Mais faturando, mais 3 pontos pro Flamengo. Tem retorno do Flamengo. Olha o Chuzito. Impossível! Impossível! Um VT super especial mostrando, né? O caminho do campeão. Na Copa Super 8 com o Flamengo. O Flamengo curtiu o Hatzheimer por ali. Palpitar no Brasília também. Então vai lá em batmotion.com. Lembrando que toda Brasília vai deixando o Flamengo disparar. 15 pontos agora a diferença. E erra novamente essa descida pro ataque. Que bola! Tentativa com o Livia! Ela não caiu. Agora sim o Martínez. O bloqueio pra cima do Lester. Balbe. Bola por dentro. Deu um tapa ali o Samyag. Nezinho na frente pro Arthur. Tem o Lester. Entregou pra ele de costas. Essa bola não foi convertida. Deu tapa agora do Martínez. Aí o Marquinhos. Marcação do Arthur. Melhor pro Olivinha. Tentou o chute do Olivinha. E é caixa! Minutos e 25 pra terminar esse segundo período. No último jogo ele vinha e fez oito pontos. Esse retorno por aqui do Marquinhos. Lida a bola pra cravadaça! Quem é que pega essa fera aí? O quinteto de Brasília já jogou pelo menos 12 ou 13 minutos. Essa é a diferença. Você consegue rodar o time do Flamengo inteiro. Você vai de uma bola de três. Fica muito difícil você disputar uma partida de igual pra igual. Dura de quatro quartos contra um time que muda o tempo inteiro. É uma cotação muito de qualidade. Esse mês de janeiro, por exemplo, é o mês mais infeccioso desde o início da pandemia de Covid-19 no Brasil. Pra você se informar mais sobre isso, é só entrar em metrópolis.com. Não tá vendo, pelo menos por enquanto, nesses dois minutos aí, uma possibilidade maior da sua equipe encostar no placar contra o Flamengo. Aí Marquinhos. Martínez pro Marquinhos novamente. Chutou. Rapaz! Bola pra dois. Lá no aro. Novamente erra a sua descida pro ataque Brasília. Léo Mineiro. De cara pra marcação. E depois o Marquinhos com tranquilidade. Segura essa bola. Vai tentando acelerar. Foi ir pro chute. Bola pra três. Uau! E água acelera. Fez a virada. Dez segundos. Martínez. Eu tô da zona morta. Subiu Caio Torres. Léo Demetrio de costas. A PN deve estar pegando um sozinho, né? Vai narrar o Big Soccer hoje à tarde. Tá acompanhando com a gente aqui, se preparando. E torcendo, né? Pro Flamengo no basquete. Um abraço pra ele. Costuma dizer com boi na sombra. Deve estar lá tomando água de coco na sombrinha lá. Aproveitando e esperando pra trabalhar. Aí o chute do Martínez. Foi pra arremesso. Linda bola! Iago. Tá fazendo o bloqueio. Rafa Mineiro buscou arremesso. Linda bola do Iago, hein? Partidinho pro lado. Mas é o calor, né? Não tem como manter. Ah, se eu sou ele, eu passo logo a máquina. Passo logo a dois. Aí fica uma beleza. Ou então deixa igual o Marcelinho Pires, né? Sem telhado logo. Vou como o Guilherme Maia, né? Bota uma pomadinha. Ah, isso aí de pomada não é comigo, não. E aí conseguindo converter agora o Flamengo mais uma vez. Olhando, mas conhecido como o rápido do Menino Dourado. Grande Tarzan, Filipinho. Tainá, o Cris Maranhão também. 23 pontos à frente em relação à Brasília. Rachel, vira rapidamente. Marquinhos. Chutou do perímetro. Linda! Bola do Marquinhos! Bola acabou tocando no aro, ficando pro Flamengo no rebote defensivo. O Balbi, Marquinhos fez a finta ali do lance do Marquinhos, hein? É, saiu pro jogo. Em cima dele pro Danilo. Demorou a participar do jogo o Danilo, como no jogo contra o Minas, né, Marcelinho? Demorou a entrar no jogo. Principalmente com esse score altíssimo que tá. Hoje, o time do Brasil, tirando lá, é o Leicester que começou o jogo muito bem, agora não sei se sentiu, voltou a sentir ou realmente tá descansando pro último período. E o Caio, que teve um primeiro quarto muito bom, o time todo muito abaixo, tecnicamente. Acelera, tenta levar essa bola no fundo, passa picado pro Marcelão. Tentou o arremesso, parou por ali, conseguiu agora converter. Olha o chute do Martínez, bola pra três, toca no aro. A virada rápida do Demetrio, vem Iago, pra três. E é caixa! Carga noventa e um pontos contra quarenta e oito. Equipe de Brasília. Iago. Ligação rápida pro Martínez. Usou a tabela, bonito, tabelou e faturou o Martínez. Noventa e três pro Flamengo. Pra Brasília, bem se se encaixasse o jogo pra tirar essa diferença agora. Não existe, vamos ser sinceros, não tem a menor condição de pensar em nada que não seja diminuir a diferença, né? Passou Jefferson, entrega no fundo. Vem pra sua tentativa o Felipe. Bola pro Marcelão, girou, buscou o arremesso, conseguiu converter. Vem na infiltração. Marcelo fora, gira rápido. Martínez fez a finta. Outra, que bola do Martínez, hein? Tá aproveitando também o tempo de quadra pra mostrar por que foi contratado, né? Pedir pra Cris passar mais uma vez pela galera que tá acompanhando a nossa transmissão, né? Que tá interagindo lá no Facebook. Compartilhou, curtiu, tá comentando. Olha, lindo arremesso Jefferson! Falei de pelo menos 21 ou 22 do Flamengo, tá em 7. Vamos ver. Boa bola do Marcelo! Acertou uma de 3! O Panha tá num lugar mais fresco ou não? Elas tão lá na região serrana, né? Lá já é mais fresquinha. Coisa boa, hein? Elas não tão saindo de casa, não. Olha o chute por aqui de Brasília. O Jefferson, mais uma vez, conseguindo converter uma bola de 3. Segunda dele no jogo. Flamengo respondendo rapidamente. Chega a 100 pontos o Flamengo. Então, acho que ele tá aproveitando pra botar a molecada pra jogar. Alguns jogadores, como o Martins, que chegou agora. O Jonathan, que acabou de fazer essa cravada incrível, que tem jogado menos tempo. Então, assim, decisão muito certa do Gustavo. Começou a rodar, chegou a jogar no Corinthians Mugia. Jogou no Telemar, foi campeão brasileiro pelo Telemar. Voltou pro Flamengo. Depois voltou, foi jogar no Zacatecas de México. Depois jogou no Uberlândia. Entregou pro Marcelão. Tentou o arco, tocou ali na tabela e voltou pro Flamengo. Descida do Iago. Que passe pro Rachel. Ponte aérea linda, maravilhosa. Aí vem pro chute. Tentativa do Rachel. Linda bola de dois. Flamengo vem chegando a 109. Aí o Iago. No meio de dois. Fez a virada. Jonathan! Décimo segundo ponto do Flamengo. 112. Três segundos. Vem pro arremesso. Chutou pra três! Sensacional! Por aqui o Flamengo vence, vence esmagando Brasília. Com oferecimento de Batmotion.